Hoje teve dois protestos que parou a zona norte do Recife. Um foi no bairro da Guabiraba, na zona norte, e o outro foi ali um pouco mais perto, na BR-101. Na Avenida Norte, os manifestantes bloquearam as duas vias da estrada. A manifestação começou por volta do meio dia e meia, terminando meia hora depois. O trânsito ficou complicado. O motivo do ato foi o fechamento de um prédio público municipal. Na BR-101, no sentido paulista, o protesto fechou a via. Moradores reivindicavam um prédio antigo de um motel abandonado, usado como moradia. O ato registrou confusão e pessoas feridas. Por volta de uma e meia da tarde, os manifestantes começaram a liberar a via.